Lens, vem pra cá, agora! Lens, o que foi? Eu sei lá, o azulão tá me ignorando. A Bid tem razão, eu sou só o pateta. Não só não era pra eu ser um líder, como... Também acho que não era pra eu ser um paladino. O que foi isso? Foi o leão vermelho. Você deve ir até ele. O Kif deve ter treinado ele pra arrancar minha cabeça. O rugido pode ser pra você. Eu adoraria que isso fosse verdade. Mas eu sei que o leão vermelho não é pra mim. Ele escolheu você. Mas eu não entendo. Lens, quando você aceitou o Kif como novo líder do Voltron, isso provou que você se importa mais com uma equipe forte do que com sua ânsia por Glória. Igualzinho ao meu pai. Não vou decepcioná-lo. Vai. Muito bom.